Nesta terça nobre, a turma do Caceta e Planeta desvendando os segredos da nossa língua. Carla Pérez tem assento? É claro que Carla Pérez tem assento. Olha só o tamanho do assento. Caceta e Planeta, urgente! Participação de Tony Ramos e Gabriel Pensador. Nesta terça nobre, quem tem globo, tem tudo. Futebol 97, oferecimento Novo Corsa Wind, agora com quatro portas. Coca-Cola, se é Coca-Cola, não dá pra resistir. Investimentos Itaú, 100% para você. Raider, não dê férias para o sucesso. E Kaiser, grande pedida, grande cerveja. Alô Brasil, intervalo de jogo em Tóquio, um para o Borussia Dortmund, um zero para o Cruzeiro. Já, já, ao vivo, o segundo tempo aqui na Globo é a decisão do Mundial Intercubes no Japão. E há 21 anos o Cruzeiro tentava pela primeira vez a conquista desse Mundial Intercubes. Por coincidência, o aniversário também era alemão, o poderoso Bayern de Munique. Veja como foi a história daquela decisão. 23 de novembro de 1976. No campo coberto pela neve, o Bayern fez o primeiro na falha da defesa, o do artilheiro Gerd Müller. O segundo saiu do chute de Kappelmann, da meia lua. O Cruzeiro também vinha de uma desclassificação do Campeonato Brasileiro, sem uma sequência de jogos mais importantes. A equipe perdeu um pouco o ritmo, sentiu bastante a dificuldade de jogar pela primeira vez num campo coberto com neve, numa noite muito fria. E o Bayern conseguiu o 2x0. O Cruzeiro perdeu a primeira, mas voltou para o Brasil, certo de que aqui a história seria diferente. No Mineirão, 113 mil pessoas também acreditavam nisso. De um lado, uma legião de craques. Melinho, Palinha, Dirceu Lopes, Raul, Jairzinho, Joãozinho. Do outro, uma galeria de lendas do futebol. O Kaiser Beckenbauer. O artilheiro Gerd Müller. A estrela nascente Rumenig. E o maior responsável pelo 0x0, que deu o título aos alemães. Um dos melhores goleiros de todos os tempos. Seth Mayer. Naquele dia o Mayer pegou de tudo. Eu lembro bola de cabeçada, cara a cara do Jairzinho, chute. Quando passava por ele, batia na trave. Então foi aquele sufoco e eles conseguiram manter o 0x0 e nós perdemos o título. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma